Música Desconfia o que não penetre em balão, a agressão física sobre o labarico minoridade e a área é taraclara. Caso a agressão física não me desconfia comete o que não penetre em balão, o que acontece no domingo em madrugada, a agressão física e o palácio presidencial é taraclara. A polícia vai ter a minoridade em torno, mas não se usa a capacidade. A autora de segurança reflete no papel de serviço do MNBK. É só um protetor ao povo. Por isso, ele diz Ideally, muitas pessoas, as comemorem que é uma de mulheres Então, desde os primeiros dosmães me bussa na área de Twitter e muita gente com as relações. Nós estamos em casa, como reconhecemos sua equipe, nós estamos em casa, nós temos uma equipe de glenio, nós estamos em casa, nós temos uma equipe de uns vizinhos. Nós estamos em casa, nós estamos em uma instituição PENTELE Temos muito bem que o papel do serviço apresentam a nossa autoridade de segurança profissional. Não é um profissionalismo, não é uma imagem de instituição pública, não é uma instituição que a gente não forçou. Não é um profissionalismo para o pessoal, não é uma agressão, integridade, não é uma agressão. Não é nunca contente, descontente teve a sua ação, membro de polícia. Forte. Onde é obrigada a família ter que evacuar Glênio do hospital nacional Guido Vladares a atual tratamento. Tratamento. Motorizada nebea o que não pende tele prende ne, dedão ne e arrela comando o pende tele município dele. João Carlos Tomás Soares, GEMEN.